No vídeo de hoje a gente vai falar novamente sobre o Caderno de Maldades do Escórpio, só que dessa vez sem spoilers. Se você caiu aqui de paraquedas nesse canal através desse vídeo, Oi, tudo bem? Eu sou a Isa, aqui no canal eu falo muito sobre filmes, séries, livros, falo de conteúdo nostálgico, falo sobre Barbie, sobre Disney, sobre Pixar, enfim. Muitos e muitos conteúdos nesses formatos, inclusive faço muitos reviews nostálgicos de produções que eram sucessos no início dos anos 2000, que marcaram a minha infância e podem ter marcado a sua infância também. Mas agora nesse momento está rolando o Projeto DPD, que é uma semana inteira de conteúdos focados em O Diário de uma Princesa Desastrada e agora também no Caderno de Maldades do Escórpio. O Diário de uma Princesa Desastrada foi um best-seller lançado pela primeira vez, acho que em 2022, se eu não me engano. E aí basicamente é um livro que conta a história da Amória, que ela tem que viver uma vida dupla, enquanto que ela tem a identidade dela de Princesa Amória, ela também tem a identidade dela de Florentina, uma moça, uma menina comum do reino, mas que é um reino que esconde muitos segredos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Caderno de Maldades do Escórpio, que é o spin-off desse universo principal. No vídeo de hoje eu vou explicar tudo pra vocês, o que é o spin-off, por que o spin-off é importante e o que eu achei desse tão famoso spin-off, mas sem dar spoiler, porque eu sei que muitas pessoas ainda não leram. Então vamos lá, eu vou começar explicando pra vocês o que é o spin-off. O spin-off basicamente é quando uma obra não é ali da parte principal, digamos assim, ela é uma obra que acontece no mesmo universo, mas que não faz parte do universo ali principal, digamos. Os Diários da Amória são o universo principal, eles foram os primeiros lançados, eles são aqueles que contam a história de Florentina, que contam desde a origem, foi quem nos apresentou esse universo, foi o Diário da Amória. O Diário do Escórpio, ele é um spin-off, ele não faz parte da parte central, digamos assim, mas ele faz parte desse universo, ele acontece no mesmo universo, acontece em Florentia, só que ele não é da parte principal porque ele não é narrado pelo personagem principal. O Diário da Amória é narrado pela Princesa Amória, pela Florentina, então ele é o principal, ela é a nossa protagonista, ela que nos apresentou todo esse universo de Florentia e tudo que acontece em Florentia. Então o Caderno de Valdade do Escórpio, ele não é, ele nunca é o principal, mas ele se passa no mesmo universo, em Florentia, e ele é narrado pelo arquimimigo, o Escórpio. Então é por isso que a gente chama de spin-off, né, que ele não é narrado pelo personagem principal, ele não faz parte ali dos acontecimentos principais, mas ele também acontece no mesmo período daquele universo, né, tanto que o primeiro Diário da Amória, né, o Diário da Amória da Estrada, ele se passa no mesmo período que o primeiro Diário do Escórpio que a gente veio a conhecer. Então em ordem de lançamento a gente teve o Diário da Princesa de Estrada 1, lançado primeiro, que é aquele rosa, logo depois a gente teve aquele que é lilás, né, lilás com um pouco de azul, que tem várias coresinhas, ele foi lançado depois. E aí por último a gente teve o lançamento do Caderno de Maldades do Escórpio. O Caderno de Maldades do Escórpio, ele se passa mais ou menos ali no mesmo período que aconteceu o primeiro livro. Então basicamente a gente vai ver várias histórias que aconteceram no livro 1, que é o Caderno, aliás, que é o Diário da Princesa Amória, vários acontecimentos que aconteceram nesse primeiro livro também acontecem aqui no Caderno de Maldades do Escórpio, porque eles se passam durante o mesmo período. Então eu acho que eu consegui explicar bem pra vocês o que é o spin-off, o que a gente chama de spin-off, e agora vamos falar sobre o porquê que é tão importante a gente ter esse ponto de vista de outro personagem. Enquanto que no Diário da Amória a gente vê algumas das aventuras dela, descobrindo ali coisas que aconteceram no reino de Florentia e coisas em relação à própria família dela, levando em conta que a Amória, ela é a grande escolhida, ela é a sucessora ao trono, ela tem várias coisas ali que ela vai contar e que ela vai descobrir e vai contar pra gente. Só que pra mim o mais importante da gente poder ver o ponto de vista de outro personagem é porque o Escórpio faz parte de uma outra família que também é muito importante. Eu não quero falar muito aqui sobre a história em si, e porque eu sei que às vezes nesses vídeos sem spoilers acabam chegando algumas pessoas que não leram nenhum dos livros ou que talvez só leram o primeiro livro. Então eu vou me até falar de uma forma mais sutil pra que não dê spoiler pra ninguém. Seja se você só leu o primeiro, seja se você nunca leu nenhum, seja se você ainda não leu só o Caderno de Maldés e o Escórpio. Eu vou tentar falar de uma forma mais sutil. Mas basicamente o Escórpio é de uma família que é muito importante ali em Florentia. E a gente poder ver o ponto de vista dele é muito importante porque muitas das vivências que o Escórpio tem em Florentia, a Florentina não estava presente, ela não fez parte disso. Porque ao mesmo tempo que a Florentina está contando de coisas que estão acontecendo ali no núcleo familiar dela, o Escórpio vai contar pra gente sobre coisas que estão acontecendo no núcleo familiar dele. E isso ajuda a gente a ir descobrindo algumas coisas que nem mesmo a Florentina sabe. O que faz esse universo ser ainda mais vasto e a gente descobrir muita coisa bombástica e coisas assim que fazem a gente surtar demais. Inclusive ontem eu lancei o vídeo reagindo com as minhas reações ao Caderno de Maldés e o Escórpio. Eu li o livro inteiro e fiz um vídeo gravando todas as minhas reações. Tá aqui nos cards, é só você clicar pra poder conferir. Inclusive algumas pessoas me perguntaram por que eu não coloquei o livro inteiro, lendo o livro inteiro. É porque senão a gente já tem o quê? Sete horas de vídeo. Não tem como eu subir um vídeo tão grande. Até tem, mas eu não vou subir um vídeo tão grande aqui com vocês e eu também não vou colocar eu lendo o livro inteiro. Então eu deixei ali pros momentos em que eu tô tendo alguma reação, que eu tô rindo ou que eu tô chorando ou quando eu for teorizar alguma coisa. Porque esse é o foco desse tipo de vídeo, né? Quando eu faço os vlogs de leitura aqui no canal, eu gosto de fazer nesse formato, sabe? De trazer ali alguns... Algumas opiniões, teorizar junto com vocês, mostrar pra vocês os meus surtos. Porque eu também não quero que seja um vídeo onde vocês vão ler o livro inteiro junto comigo, sabe? Ele é um vídeo mais focado pra pessoas que já leram o livro e vão saber ali de qual acontecimento que eu tô falando e o porquê que eu tô surtando tanto. Então esse tipo de vídeo de vlog, eles são mais voltados mesmo pro público que já leu os livros. Porque justamente não vai ter ali tanto contexto sobre o que tá acontecendo, mas quem já leu vai entender quais são as cenas que eu tô falando. E aí, pras pessoas que ainda não leram o livro, eu faço esse formato aqui onde eu falo do livro sem spoilers. Então, espero que vocês entendam e que gostem desse vídeo aqui. No mais, eu acho que o Caderno de Maldades do Scorpio contribuiu de uma forma muito positiva. Apesar de vários dos acontecimentos a gente já saber meio o que vai acontecer, é muito divertido ver o ponto de vista do Scorpio. Porque, enquanto que às vezes a Florentina faz um pouquinho de drama em alguns acontecimentos, o Scorpio é muito mais sarcástico e muito engraçado. Então é muito legal a gente acompanhar o ponto de vista de outro personagem que acaba fazendo piada com as coisas o tempo todo. Então, tipo, é muito divertido. A própria Maide, que é a autora do livro, já falou no Instagram dela o quanto que ela se diverte muito escrevendo os diários do Scorpio. E, gente, sério, eu entendo agora. Depois que eu li o livro, eu entendi porque ele realmente é um personagem muito engraçado. Às vezes, no meio de um negócio muito fofo, muito, sabe, dramático, assim, no sentido de, nossa, triste, ele tá fazendo piada. Então, assim, ele é muito engraçado. Ele é muito divertido. Pra mim, assim, foi incrível. O Scorpio é um dos personagens que eu mais amo. E eu passei a amar ele ainda mais. E eu achei muito legal que tiveram alguns momentos, assim, que aconteceram no primeiro livro ali do Diário de uma Princesa Desastrada que foram momentos que eu fiquei assim, nossa, por que o Scorpio fez isso? Por que ele agiu assim? E quando a gente vê o ponto de vista dele, você fica, nossa, ele não fez por mal, sabe? É muito legal a gente poder ver o ponto de vista de outra pessoa. E eu acho que a Maid, ela pegou, sabe aquela frase que fala assim? Que, às vezes, tal pessoa só é o vilão porque a gente tá vendo outro ponto de vista da história. Então, aqui, você tá vendo a pessoa fazer tal coisa de lá e aí ela é o vilão da sua história. Pra você, ela é o vilão. Mas aí, quando você entende o ponto de vista daquela pessoa, as coisas mudam, sabe? Quem será que é o vilão? Ou será que existe algum vilão de verdade? Então, assim, eu acho que esse livro, ele representa muito bem isso, sabe? Que o vilão da história, ele é mais uma questão de ponto de vista. E, gente, sério, é muito bom. O livro, eu me diverti muito. Eu chorei, eu me emocionei. Em questão de revelações bombásticas, ele perde um pouco pros livros do Diário de uma Princesa Desastrada. Mas, como eu falei pra vocês, ele não faz parte dos livros principais. Ele faz parte da linha de spin-offs, né? Que são livros que nasceram de uma saga principal ali. Apesar dele ter revelações importantes, ele ter ali contextos muito interessantes, os livros do Diário de uma Princesa Desastrada, eu acredito que sempre serão eles que vão carregar os principais plots da história. Porque eles são a saga principal. Mas, assim, apesar de ser um spin-off, que, geralmente, realmente tem menos informações, tem menos descobertas, eu achei que ele é, assim, o diferenciado de outros tipos de sagas. Porque ele realmente traz muitas revelações muito interessantes. Ele é muito divertido. Ele é muito emocionante. Então, assim, gente, eu acho que é o melhor spin-off que eu já li. Eu já li spin-off de outras sagas. E, realmente, assim, o caderno de maldade do Scorpio ele é muito completinho. Ele fecha ali um enredo nele mesmo, mas, ao mesmo tempo, ele contribui para os outros livros. Eu já falei. E eu não vou me cansar de falar o quanto que eu acho que a escrita da Mandy é brilhante. E ela constrói um universo de uma forma, assim, que há anos eu não via. Então, assim, eu realmente gostei muito desse livro. Todos os livros lançados, até agora, desde o Diário de uma Princesa Desastrada 1, 2, e o Caderno de Maldades do Scorpio, todos eles, para mim, são cinco estrelas e favoritado, porque eu sou muito apegada a essa saga. Eu não sei se eles vão continuar sendo tão bem avaliados assim. Eu acho que, no decorrer dos anos, quando forem saindo novos diários, eu não vou dar cinco estrelas para todos e favoritado para todos. Vão mudando ali até para que eu tenha um nível de comparação de, tipo assim, nossa, esse livro eu gostei mais do que esse. Mas, hoje em dia, se eu fosse classificar aqui para vocês, eu diria que o Diário de uma Princesa Desastrada 2 está na frente do 1. Logo em seguida, eu diria que vem o Caderno de Maldades do Scorpio por último livro 1. Por mais que eu goste muito do livro 1 e por mais que ele tenha descobertas sensacionais e tudo mais, eu acho que o 2 ele tem, assim, muito impacto narrativo na história de Florencia, até porque o primeiro livro ele é mais introdutório para a gente conhecer tudo o que está acontecendo ali. Então, o 2, para mim, até agora, foi o que eu mais gostei. Ele foi, assim, o que me fez surtar muito, chorar muito e, sabe, assim, aquele livro que me fez vibrar. Enquanto que o Caderno de Maldades do Scorpio ele também teve um peso muito grande na narrativa desse universo de Florentia. Eu me diverti muito, eu me emocionei. E o 1, como eu falei, ele acaba tendo um aspecto um pouco mais introdutório, mas ele tem muito conteúdo bombástico também. A questão é que eu me diverti um pouco mais com os diálogos do livro do Scorpio do que do primeiro livro da Amor. Eu confesso para vocês que eu gostei de ver mais os acontecimentos que aconteceram no primeiro livro na versão do Scorpio do que na versão da Florentina. Então, se eu fosse classificar, eu diria que no meu top 3, por enquanto, a gente tem aqui o Diálogos da Princesa Desastrada 2, o Caderno de Maldades do Scorpio e, por último, o Diálogos da Princesa Desastrada 1. Então é isso, gente. Começou finalmente aí a contagem regressiva para o Diálogos da Princesa Desastrada 3 e para o Caderno de Maldades do Scorpio 2. Me conta aqui nos comentários quais são as suas teorias, porque eu ainda vou postar nos próximos dias um vídeo reagindo às teorias que vocês têm sobre os próximos livros. Eu vou teorizar junto com vocês. O próximo vídeo que vai sair depois, esse daqui vai ser um vídeo reagindo... reagindo não! Falando para vocês quais são as minhas teorias e quais são os acontecimentos mais marcantes que aconteceram no Caderno de Maldades do Scorpio e vão contribuir ali para trazer mais informações sobre esse universo. Então eu vou trazer os pontos que eu achei mais importantes e teorizar junto com vocês. E é isso, gente. Aproveita para já deixar o teu like aqui, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Já manda esse vídeo para todos os seus amigos que gostam de Diálogos e não precisam de entrada para que eles possam conhecer sobre o Caderno de Maldades do Scorpio caso eles ainda não tenham lido. E se você conhece amigos que já leram o Caderno de Maldades do Scorpio entra aqui no meu canal, procura o vídeo do vlog de leitura do Caderno de Maldades do Scorpio e manda para todo mundo para a gente surtar e teorizar muito nos comentários. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, até amanhã que tem outro vídeo de ODPD. Tchau!